Mais de 60 pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois trens no Recife que paralisou 19 estações e mudou completamente a rotina de quase 100 mil pessoas. Um trem lotado de passageiros estava parado na estação Ipiranga, da linha Centro. A outra composição surgiu no mesmo trilho. O acidente foi por volta das 5 e meia da manhã. Mais de 60 pessoas tiveram ferimentos leves. 19 estações foram fechadas. Houve reforço na quantidade de ônibus para suprir a demanda de passageiros. O metrô do Recife conta com duas linhas principais, a Centro e a Sul, que transportam diariamente cerca de 400 mil passageiros ao longo de 70 quilômetros de extensão da rede metroviária. Panes elétricas e a falta de segurança estão entre as queixas principais relatadas diariamente. Pela maioria dos usuários. Dentro do metrô não há segurança não. Você entra em qualquer vagão, ele não tem nenhuma segurança. É a vontade. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil e pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife. Olha, são várias hipóteses. Falha humana, falha de equipamento, vandalismo, ação externa, ação interna. Então, na verdade, tem muita coisa para a gente avaliar. Nós temos, na verdade, um evento diferente, um evento que nunca aconteceu no nosso sistema.